Por onde você andava durante os anos da minha vida Enquanto o tempo passava e a solidão castigava Por onde você andava durante os anos da minha vida Enquanto o tempo passava e a solidão castigava Por onde você andava durante as minhas noites não dormidas Em madrugada cinza e fria, em gambazia que não aquece a alma Por onde você andava durante as minhas tristezas Enquanto lágrimas sentidas eu perdia E o sorriso em mim sumia por decepções sofridas Por onde você andava durante as minhas preces Quando pedia a Deus em silêncio Que me tirasse do peito qualquer sentimento ainda apagado Que eu viesse a sentir por outra Te procurando, te procurando Você responde que estava me procurando Te procurando, te procurando Eu vispondo que também estava me procurando Te procurando, te procurando Te procurando, te procurando Eu vispondo que também estava me procurando Te procurando, te procurando Você responde que estava me procurando Te procurando, te procurando Eu vispondo que também estava me procurando Te procurando, te procurando